Então, existem equipamentos de rádio que podem fazer e fornecer essa conexão via internet. Por exemplo, existe, na sua maioria, internet via rádio, tá? É um pequeno prestador de serviço, ou um ISP, que é um prestador, um provedor de serviço de internet. Essas duas organizações podem até ter um provedor regional, ou seja, um prestador de serviço que atenda mais regiões. Mas as nacionais é mais difícil você encontrar elas fazendo a internet via rádio. Você vai ver muito mais isso em regiões metropolitanas, em alguns bairros, em algumas cidades, e também na zona rural. Então, existe internet e rádio em diversos lugares. É possível que tenha um até perto de você e você nem saiba. Ou até você pode já utilizar e conhecer um pouco do serviço. Esse sinal, normalmente, ele vem para um local, e esse local, seja fibra ótica que ele recebe, ou, dependendo da maneira que seja, pode até ser um outro rádio que ele receba, e ele emite um sinal daquele lugar. E o usuário, ou seja, na sua empresa, para você captar esse sinal, normalmente você precisa de uma antena receptora, que ele receba as informações, e depois você usa o roteador ou o modem para espalhar esse sinal, ou seja, fazer com que a conexão seja feita dentro da empresa, dentro da organização. E aí, esse é o fluxo normal que pode ser feito. Há vantagem e desvantagens. Depende do cenário de onde a empresa é, como é que funciona. Mas, para você entender também um pouco, essas antenas, ou seja, esses equipamentos que utilizam a rádio, eles podem ter uma cobertura, que é em forma, vamos dizer assim, de camadas. Eles podem ter várias antenas, vários pontos. Esses pontos, esses locais, são chamados de pops, que é onde ele fica espalhado, e ele consegue ter um raio de cobertura para fazer essa conexão. Normalmente, você encontra vários, não é apenas um em um lugar. A ideia do prestador de serviço é atender uma região. Então, normalmente, você vai ver alguns instalados na localização. Quando houver uma instalação na sua organização, sempre avalie se for possível. Onde é que fica esse pop? Onde fica a antena mais próxima? Como é que é essa estrutura? Esse estudo da rede, a gente pode considerar como uma topologia. Como é que ela é formatada? Como é que ela é feita? E você, como gestor do Telecom, precisa ter, pelo menos, uma noção de como é que isso funciona, como é que está organizado aquele prestador de serviço que está te atendendo. A principal vantagem, vamos dizer assim, da internet via rádio é que ela é muito mais rápida de implantação. Você não precisa passar fio. É apenas uma antena e outra antena. Então, fica muito mais fácil a conexão e você utilizar o serviço. E, lógico, também é pouca manutenção. Não tem tantas questões de problemas em sua maioria. A não ser que existe algum ponto específico. Mas, na maioria dos casos, a manutenção não é tão grande. Não precisa de tantas ações. O que é que pode acontecer com falhas? Ou seja, quais são os problemas que podem acontecer? Primeiro, é que é visível. Por ser pelo ar, pelas ondas de rádio, você pode sofrer problemas de acordo com o clima. Se for um vento forte, se for chuva forte. Então, é possível que o sinal tenha alguma oscilação, tenha problemas. Isso pode acontecer. Outra questão é a distância entre os pontos. Se for muito distante, a velocidade pode não ser a contratada. Pode diminuir. Então, tem que avaliar também a distância que você tem do equipamento mais próximo dessa prestadora. E, além desse, um que poucas pessoas conseguem identificar antes de contratar. É mais fácil depois. Mas, você pode avaliar isso com o fornecedor. É o horário de pico. Depende do contrato que você faça, se for um canal que tem outros usuários lá acessando, qual é o horário de pico que é feito. Ou seja, que você normalmente vai ter mais demora para ter as informações da internet. Você manda a informação, ela tem que receber. Ou seja, seu equipamento recebe e você navega. Aí, no horário de pico, isso estreita. Ou seja, diminui essa velocidade. Então, você também tem que ficar ciente disso. E, além disso, uma coisa que acontece na internet via rádio, que aí você, como gestor de telecom, tem que ficar ciente disso. É muito claro. Quando você for contratar um serviço, não contrate de um provedor clandestino. Existem empresas que não são autorizadas pela Anatel para utilizar a internet via rádio. Então, não use dessas empresas, porque você só vai ter possíveis problemas no futuro. Então, sempre que você for fazer a contratação, confirme que aquela empresa é autorizada pela Anatel a prestar aquele serviço. A prestar aquele serviço de multimídia de acesso à internet via rádio. Eles têm como passar para você essa confirmação. Então, vamos lá.